E aí, Imortal da Academia, como é que está o projeto junto à bancada para a revitalização da área do Palácio da Luz? Excelente o trabalho, inclusive a reunião que o presidente da academia teve com os deputados federais e senadores, cumpriu bons resultados e acreditamos nós que tenhamos, através das emendas, recursos que garantam a reforma do Palácio da Luz. Por sua vez, em ocasião de reunião de prefeitos, uma promoção dos melhores prefeitos, eu estive com o governador Cid Gomes e ele assegurou que participará também, o Estado estará presente e ajudando a academia cearense-neira. Com o prefeito Roberto Claudio, ele nos mostrou já iniciativas e trabalhos feitos para a recuperação da Praça General de Luz. Então, nos anima a ver em futuro o próximo termos um cenário voltado para a cultura no centro da cidade, que além de dar vitalidade, de dar um novo panorama urbanístico, vai resgatar o que Fortaleza falta no seu turismo. É o turismo focado na cultura. O visitante tem o que ver, não só no Palácio da Luz, que conta a história desde o primeiro governante até a história da mais antiga Academia de Letras do Brasil. Três anos mais antiga do que a própria Academia Brasileira de Letras. E quanto é a verba que os senhores estão achando que vai caber esse projeto? Olha, nós esperamos, deputado, a Câmara Federal, nada menos, talvez algo superior a 3 milhões de reais. E se você imaginar, 25 deputados, mesmo que cada um em média desce 200 mil, seriam 5 milhões. Mas há aqueles que talvez tenham outros compromissos e no momento não possam atender, mas de qualquer forma, no mínimo, 3 milhões, eu acredito, que venham que nos garantiriam, pelo menos, a fazer a reforma do prédio do Palácio da Luz. E é nesse sentido que todos os acadêmicos da Fleta José Augusto, que é o presidente, estão empenhados em devolver à cidade um bem que é tombado pelo patrimônio histórico e que está realmente precisando urgente de reformas. Quem vai lá verifica desde as dificuldades que nós temos em razão do entorno, do que acontece no entorno, a recuperação física do prédio.